Vamos, então, falar das diferentes configurações que nós podemos montar a nossa extratora. Ela é compatível com as lixadeiras pneumáticas, elétricas e também com os nossos tacos aspirados. Sem a necessidade de nenhum equipamento extra, nenhum outro acessório além dela mesma. Tudo bem? Então, vamos, então, para a nossa primeira configuração, que seria a nossa lixadeira pneumática. Temos a nossa mangueira pneumática, que nós iremos encaixar. A mangueira preta, que é da extração. E a mangueira azul, que é do ar. Lembrando que as nossas máquinas vêm com essas fêmeas, esses conectores pneumáticos fêmeas, eles são universais, conectam com qualquer macho. Pegamos a nossa hook-it, que já vai vir com o conector próprio para a nossa mangueira. Conectamos o cabo pneumático da passagem de ar. Está feita a nossa primeira configuração. Lembrando que a nossa extratora funciona no manual e também no automático, sendo acionada assim que a nossa lixadeira entra em funcionamento. Ela entra em funcionamento e a extração já inicia o seu processo. Segunda configuração. Agora com os tacos. Lembrando que os tacos possuem uma mangueira própria para eles. É um item separado. É necessário retirar o conector da nossa extratora para a entrada do cone do taco. Podemos usar qualquer um dos quatro tacos disponíveis. Todos eles são compatíveis com a nossa mangueira. Para o uso do taco, é necessário colocar a máquina na função manual, onde ela já vai iniciar a extração. Então, utilizamos o taco. O taco é o taco.